Começa agora Varejo Vivo, o programa que traz as novidades do varejo e os detalhes que fazem parte do seu dia a dia de consumidor. Apresentação de Jota Ferreira e Wanderlei Oliveira. Olá a você que nos acompanha pelo canal Mega Brasil, disponível na rádio Mega Brasil Online e no canal Mega Brasil Comunicação no YouTube. Eu sou Joaquim Ferreira e estamos começando neste momento mais um programa Varejo Vivo. O tema do nosso programa de hoje é como o seguro pode ajudar as empresas de varejo. Para falar sobre esse relevante tema, vamos conversar com o empresário, economista e especialista em seguros, Sérgio Dazevedo Vasconcelos. O Sérgio é diretor comercial da Solid Corretora de Seguros, tem uma vasta experiência nesse segmento, começou na área de seguros, ainda treinei e vai nos trazer informações importantes sobre o seu aprendizado de algumas décadas. Sérgio, é um prazer recebê-lo aqui no programa Varejo Vivo e vamos começar aqui o nosso bate-papo com uma pergunta bem simples. Além dessa bagagem toda na área de seguros, você é também professor universitário. Fale por gentileza de sua trajetória profissional. Eu entrei no Citibank, na área de seguros, com o trainee. E é engraçado porque naquela época o processo de busca de trainees era feito direto na universidade. Ou seja, os diretores do banco iam até as universidades oferecendo vaga de trainee para o programa na área de seguros. Eu aderi a esse programa e aí você mandava o seu currículo pelo correio para a empresa, eles avaliavam e chamavam você para um processo de entrevistas. Então, esse processo, esse programa de trainee se iniciou com o processo de três entrevistas com diretorias totalmente diferentes. E as entrevistas na época eram em português e inglês. Além de eu me formar, de ser formado em economia, eu me formei como tradutor e intérprete da língua inglesa. Isso me ajudou também a concorrer a essa vaga no Citibank. Aí esse programa se iniciou, ele durava seis meses, com aulas teóricas. Você tinha aula todo dia de manhã sobre todos os ramos de seguro. E no período da tarde, você tinha tempo livre nos primeiros seis meses para poder estudar. Era feita depois uma prova de avaliação de como você estava evoluindo nesse programa. E com base nesse programa e no resultado que você teve na prova, você tinha um que a gente chamava de mérito, que era um aumento no salário. Eu comecei na área técnica, depois desses seis meses, fui alocado na área técnica e fiz um programa de circular por todas as áreas técnicas da seguradora, conhecendo cada ramo de seguro com profundidade. Depois de mais seis meses nesse programa de rotatividade, eu fui alocado na área técnica onde fiz carreira. A partir daí, fui galgando alguns cargos superiores nessa área técnica e depois fui alocado para uma área comercial. Eu sempre tive o sonho de ter um negócio próprio. Apesar de toda essa bagagem, eu falei assim, não, se eu poderia aproveitar essa bagagem num negócio próprio. Isso era uma coisa que vinha me incomodando. Esse tempo que eu fiquei no Citibank, na área de seguros, foi 11 anos. 11 anos. E eu tinha o sonho de buscar a oportunidade de algo próprio. Era uma coisa que me incomodava, porque eu falei assim, puxa, mas será que eu saio e corro atrás do meu sonho ou me acomodo e fico aqui, que eventualmente tenho uma série de benefícios, tenho uma certa estabilidade. Eu falei, bom, eu tinha que tomar uma decisão. E aí foi quando eu decidi sair do banco e abrir a Solid. Não foi uma decisão fácil, por quê? Você sempre fica protelando para saber qual é o melhor momento de sair. Mas não tem o melhor momento. Porque a situação econômica do país, eventualmente, ela é muito instável, muda constantemente. Aí você fala assim, quando é que vai ser o momento ideal de saída? Você vai ter que tomar uma decisão. Que ano foi isso, Sérgio? Isso foi em 1991. A gente estava em pleno plano Collor, que era o auge de uma situação em que, com base no plano econômico do Collor, o dinheiro estava bloqueado, bloqueou as contas das pessoas. E nesse cenário, que era um cenário totalmente fora da realidade para tomar uma decisão dessas, foi aí que realmente a Solid começou a sua trajetória. E deixar uma multinacional como o Citibank não foi, naturalmente, uma tarefa fácil. Não, muito pelo contrário. Eu demorei muito tempo amadurecendo a ideia e tentando descobrir qual seria o momento certo para isso. Mas, como esse momento certo não apareceu, eu tive que tomar a decisão a si mesmo. Porque esse momento certo nunca vinha. E veio num momento difícil, política, economicamente falando. Difícil porque a situação econômica do país não era favorável. Existia aquele bloqueio do dinheiro de todo mundo. E foi nesse cenário que a Solid começou a ser construída. Entendeu? E você sabe que todo... Oi, fala. Desculpa. Fala você. Fala você. Todo começo de empresa é difícil. O nosso também não foi diferente. Porque a gente saiu sem uma carteira de clientes. Em 91, não se tinha redes sociais, não se tinha nada. Então, eventualmente, você tinha que criar o networking, uma base, uma rede de contatos. Explorando os contatos dos seus amigos, dos seus parentes, amigos dos amigos, para você criar uma base. Mas foi aí que aconteceu um fato interessante, porque eu tinha um cliente no banco que eu sabia que o vencimento do seguro dessa empresa era em agosto. Nós abrimos a Solid em julho e eu fui conversar com a diretoria dessa empresa, dizendo que eu estava num outro projeto de vida, que eu estava saindo do banco para abrir uma empresa própria e eu gostaria que eles viessem comigo. E aí, eventualmente, no começo, eles ficaram em dúvida, mas acreditaram no projeto e vieram conosco. Então, a gente abriu em julho e passamos a trazer essa empresa em agosto. Então, isso nos deu um lastro para iniciar a nossa trajetória da Solid. Sérgio, como é que você define o diferencial que a Solid apresentava naquele momento a ponto de conquistar a confiança desse primeiro cliente e, logo em seguida, a confiança do mercado? Olha, a primeira fase foi uma fase difícil, porque você fazia os contatos com as pessoas e falava assim, agora você não é mais o Sérgio do Citibank, você é o Sérgio da Solid. Parece que não, mas tem um peso considerável numa troca como essa. Perdeu a experiência. É verdade. Pela experiência que se tinha de seguros, pelo conhecimento e pelo nível de relacionamento, a Solid começou a ser construída. Fizemos, nessa época, muitos contatos por telefone, mandamos muitas malas diretas e começamos a explorar nossa rede de contatos, que era a única forma, porque o que funcionava nessa época era o marketing boca a boca, não tinha jeito, né? Não haviam redes sociais, não haviam nada, então, eventualmente, a gente precisava ter para explorar a nossa rede. Começamos a fazer algumas publicidades em jornais de bairro, algumas coisas mais focadas. Mas, quando a Solid começou a ser construída, uma coisa que eu trouxe sempre comigo é, eu precisava passar para o nosso cliente um conceito de utilidade. E o que é esse conceito de utilidade? Eu não posso ser mais um. Meu cliente precisa entender que eu tenho um valor agregado na nossa relação. Eu posso oferecer algo diferente. Então, começamos a fazer comunicados para os nossos clientes, e mandava pelo correio, na época, quando é que vai vencer a sua CNH, quando é que você deve licenciar o seu carro, que eram informações que as pessoas não tinham. E aí, quando, normalmente, elas iam se dar conta, já tinha passado um mês. Esse era um diferencial, na verdade. Esse era um diferencial de serviços que você ofereceu. Então, a gente começou a criar esse conceito de utilidade para que o cliente visualizasse na Solid muito mais do que uma corretora de seguros. Mas um elo de relacionamento que tinha mais do que a consultoria de seguros propriamente dito. Quer dizer, você prestava um serviço diferenciado. Já. A gente já nasceu com esse conceito de querer ser diferente em relação ao que o mercado apresentava na época. E você está me dizendo do marketing boca a boca, que prevalecia, basicamente, naquela ocasião. Se dermos um salto para os dias de hoje, quando nós temos as redes sociais e nós temos a comunicação 100% digital, como é que é a estratégia da Solid hoje? E a construção, quer dizer, nós começamos com um nome forte e um slogan forte. Lá atrás, a gente começou com um slogan, né? Seguro com especialista é mais seguro. E aí, a partir daí, a gente foi mudando o nosso conceito, tá? E com o aparecimento das mídias sociais, a gente sentiu necessidade de formular um site, mudar o nosso posicionamento, mudar a nossa marca e começamos a evoluir esse conceito. Então, fizemos um primeiro site, que era um site que usamos a plataforma do Sindicato dos Corretores de Seguros. Era um site mais estático, não tinha tanta interatividade. A partir daí, com novos posicionamentos e com o passar do tempo, começamos a construir novos sites, começamos a estar nas mídias sociais, hoje a gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. Então, começamos a criar uma interatividade. Mudamos o nosso posicionamento, mudamos a nossa marca, né? A nossa marca em termos de cores, de identidade visual. E, a partir desse momento, fomos amadurecendo a mudança de slogans. Começamos com seguro, com especialista é mais seguro. Passamos para o segundo slogan, que era melhores planos de proteção para seus bens presentes e futuros. E depois, que é o que a gente usa hoje, desde 1991, protegendo conquistas e sonhos. Hoje, temos uma empresa que nos dá assessoria de marketing, terceirizada. E temos uma pessoa do marketing que faz o elo de ligação para construirmos o nosso caminho e seguimos o quê? As tendências de mercado. Então, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco, a gente volta para falar um pouco mais de estratégia. Tudo bem? Pode. Estamos conversando aqui com o Sérgio Vasconcelos, diretor da Solid Seguros. Daqui a pouco, a gente volta. Eu já usei drogas. Comecei com um bequezinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que, depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Sim, foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas... só pioram. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar para os nossos pais que a gente está usando alguma coisa, mas... Eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. É... Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Varejo Vivo. Estamos conversando com o Sérgio Vasconcelos, diretor da Solid Seguros. Sérgio, como as empresas de varejo podem se beneficiar dos produtos e serviços oferecidos pela Solid Seguros? Hoje, no mercado, existem vários produtos específicos para determinados ramos de atividade. Então, isso é uma tendência dessa segmentação. Então, hoje você tem produtos específicos para escolas, bares e restaurantes, hotéis e pousadas, organizações religiosas, pet shops, salões de beleza, escritórios e consultórios. Então, essa segmentação é uma tendência de mercado. Então, hoje a gente procura trabalhar com esse tipo de produto para poder enquadrar a atividade das empresas. Uma das vantagens desses produtos é... Como você tem a especificidade da atividade, você simplesmente trabalha com coberturas totalmente adequadas aos riscos inerentes àquela atividade. Isso você consegue focar melhor a atividade e dar uma cobertura mais ampla para aquele tipo de negócio. Vocês prestam serviços também muito focados para o atendimento às pessoas, os serviços dos seguros individuais. Agora, você oferece para as empresas de varejo, por exemplo, o benefício que ela pode conceder aos seus funcionários de se beneficiar, de ter um seguro da Sólido Seguros? Oferecemos, sim. Chamamos isso... Temos convênios... É verdade. Chamamos esses convênios como seguros de afinidade. E como funcionam esses seguros de afinidade? A empresa presta o nome e, eventualmente, coloca um plano para os funcionários, que pode ser um plano de seguro de automóvel, um plano de seguro de vida, uma previdência, um seguro residencial. E quais são as vantagens que, eventualmente, as empresas têm? A empresa não tem custo nenhum, porque ela está só emprestando nome. E os funcionários e familiares, eles podem se beneficiar de um custo mais competitivo do que um custo individual feito em uma pólice inseparável. Então, esse convênio dá essa oportunidade de funcionários e, eventualmente, dependentes ou familiares, eventualmente, utilizarem esse benefício em prol de um custo mais competitivo. E como é que é a concorrência nesse segmento de convênios com empresas para beneficiar seus funcionários? Olha, praticamente, a grande parte das companhias de seguro trabalham com esse nicho de mercado. E, eventualmente, o que diferencia entre elas é exatamente a competitividade em relação ao que é oferecido. E isso varia muito. É importante que você tenha um corretor que busque no mercado a situação que melhor vai se adequar à característica daquela empresa. Mas, Sérgio, quer dizer, se todas as empresas oferecem, existe uma oferta grande no mercado, fala dos diferenciais da Sode nesse específico tipo de seguro. Os diferenciais da Sode são a parte de consultoria, o atendimento diferenciado, porque trabalhamos com especialistas de cada área, e, eventualmente, vamos buscar no mercado situações que mais sejam adequadas à necessidade de cada uma das empresas. Por quê? Como você tem uma variedade de segmentos no mercado, cada uma tem uma demanda. E a gente vai buscar aquilo que melhor atenda à demanda de cada uma. E esse tipo de seguro que você oferece, ele está disponível para todo o Brasil? Só para São Paulo? Como é que funciona isso? Isso está disponível para todo o Brasil. E isso varia muito de empresa para empresa, de acordo com o número de funcionários que cada empresa tem. Mas, isso é um benefício extensivo a qualquer parte do Brasil. A Sode está completando, então, 30 anos, é isso? Qual a receita para manter a competitividade e estar presente no mercado, atuando durante todo esse tempo? Olha, a Sode procura se reinventar constantemente. Fazemos investimento constante em tecnologia, buscando melhorar a nossa relação com o cliente, em termos de agilidade, e oferecendo ao cliente sistemas que ele possa buscar o que nós nos propusemos a fazer desde o início, que é oferecer para ele uma situação onde damos todo o cenário do mercado para a realidade de seguro que ele tem e ele decide o que ele quer fazer. Sugerimos, mas ele tem todo o cenário aberto para a tomada de decisão. E a empresa atua hoje no Brasil todo? Você tem clientes no Brasil todo? Temos clientes hoje no Brasil todo? E o que nos ajudou com isso, além das mídias sociais para divulgação da nossa marca e do nosso trabalho, foi exatamente as ferramentas de tecnologia que investimos constantemente. Além das ferramentas de tecnologia, é importante a gente também frisar o investimento que a gente tem em treinamento da nossa equipe. Existem hoje treinamentos virtuais, então a gente está sempre reciclando a nossa equipe para que elas possam prestar o melhor atendimento ao nosso público e ao nosso cliente. Sérgio, você falou agora há pouco do produto Facilita. Quais benefícios que esse produto oferece para o mercado? O Sérgio de Facilita é um conceito que criamos para melhorar a relação e para aprimorar a relação com o nosso cliente. O que o Sérgio de Facilita tem? Hoje nós temos, por exemplo, sistemas que a gente calcula a demanda do nosso cliente em termos de seguro em várias seguradoras. E a gente oferece para ele esse cenário todo aberto, com todo o custo em cada uma dessas seguradoras. Eventualmente, para a tomada de decisão, é muito mais fácil. Em vez de ele ficar cotando várias corretoras e várias seguradoras, a gente já dá esse cenário para ele pronto. Esse conceito do Facilita também envolve a relação com o especialista na demanda que o cliente tem. Ele vai falar com alguém que tem a bagagem e a experiência suficiente para adequar a necessidade dele ao que o mercado oferece. Em terceiro, a gente também coloca esse Sérgio de Facilita como um conceito que reforça a ideia de, no seguro, na colocação da venda do seguro, a gente coloca o conceito do nem mais nem menos. A gente vai adequar a realidade do cliente com a cobertura que a gente acha adequada para que ele tenha um bom seguro. Na área de seguro, a gente acaba esbarrando também, assim, muita questão jurídica, né? Você, como é que você explica para o seu cliente quando ele não tem direito a determinada coisa que ele acha que tem? A nossa relação com o cliente é sempre muito aberta e muito transparente. E, eventualmente, a gente coloca para ele quais são as exclusões que aquele seguro que ele está contratando tem. Então, ele já sabe desde o início que para aquela realidade ele não tem amparo. A partir daí, quando acontece algum caso específico, eventualmente, a gente vai trabalhar esse conceito e procura, em determinadas situações, até negociar com a seguradora, se for algum caso muito específico, para tentar dar atendimento àquele cliente numa demanda que, eventualmente, ele venha a ter. A corretora de seguros, na verdade, ela é uma intermediária, né, Sérgio? Entre o segurado e a provedora, a seguradora. E toda a relação de seguro, ela passa por um contrato. A solididade da consultoria, na elaboração do contrato, como é que funciona esse atendimento? Toda corretora de seguros funciona como um consultor de seguros, né? Os contratos de seguro são contratos que a gente chama de adesão. O que é um contrato de adesão? É um contrato que já tem cláusulas pré-definidas, e, eventualmente, você vai aderir àquelas cláusulas que já estão pré-estipuladas. Cabe ao corretor de seguros, e a solididade faz isso bem, é orientar o segurado daquilo que ele tem direito na cobertura que ele está contratando. Então, isso fica muito claro na relação da solididade com o cliente, no início, ou seja, no fechamento do seguro. Toda vez que ocorre um sinistro, eu também no passado atuei nessa área de seguros, então, toda vez que ocorre um sinistro, as seguradoras ficam ali analisando o contrato para ver aonde que ela pode achar alguma inconsistência. Então, a questão que se coloca é a solid, como é que ela mantém um relacionamento bom com a seguradora e com o cliente? Quer dizer, não há um problema de conflito, de posicionamento? Então, esse conceito, que é um conceito que o mercado de seguros trouxe lá de trás, ele mudou. Primeiro, diziam que os contratos de seguro tinham letras miúdas que era para ninguém ler. Isso já não é mais verdade. Hoje, a relação é muito aberta e muito transparente. Então, hoje, é muito fácil você acessar as condições gerais de qualquer tipo de seguro em qualquer seguradora. A nossa função é conversar com a seguradora, porque o contrato seguro nada mais é do que um contrato de boa fé. Isso é o que leva a relação entre o cliente, a corretora e a seguradora. Então, quando existe uma situação que demanda de uma análise maior, a gente vai à seguradora se prevalecendo do que diz o contrato. Se é um contrato de boa fé e isso não está sendo quebrado, eventualmente, a seguradora tem que pagar. Esse trabalho a gente faz e faz constantemente. Muito bom. Vamos, então, fazer mais um breve intervalo. Daqui a pouco, a gente volta. Estamos conversando com o Sérgio D'Azevedo Vasconcelos, diretor da Solid Seguros. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Voltamos para o terceiro bloco do programa Varejo Vivo. Estamos conversando com o Sérgio Vasconcelos, diretor da Solid Seguros. Sérgio, a Solid trabalha com todas as seguradoras ou há algum direcionamento, alguma que se destaque em sua carteira? A Solid trabalha com todas as seguradoras que a gente considera de primeira linha no mercado, ou seja, as maiores seguradoras. Só que isso, eventualmente, não é suficiente. Por quê? Uma seguradora lança um produto que existe demanda da nossa carteira de clientes. Então, eu vou me associar a essa seguradora em função desse produto. E hoje, por mais seguradoras que você trabalhe, e esse é o nosso foco, de dar essa consultoria e dar um cenário para o nosso cliente de diversas seguradoras, você é obrigado a trazer sempre uma nova seguradora, porque um novo produto surgiu no mercado e existe demanda para ele. E como é que fica a questão regional, por exemplo? Se você está atendendo um cliente de outro estado, você vai direcionar para uma seguradora que atua mais naquela região? Hoje, as seguradoras estão presentes em praticamente todos os estados, principalmente as grandes. Então, o fato de você estar trabalhando com um cliente em outro estado é tranquilo em termos de assistência. E a gente, como faz essa intermediação, a gente dá para esse cliente uma relação de quais são, por exemplo, fornecedores em termos de oficinas, em termos de assistências, que ele vai ter naquele estado quando ele precisar. A gente já passa isso antes para ele. Sérgio, o nosso programa é mais voltado para o público de varejo. Então, gostaria de te perguntar, nas seguradoras com as quais a Solid trabalha, existe alguma mais direcionada para esse tipo de atendimento? Por exemplo, o varejo voltado para o consumidor, de produtos, serviços, supermercado, por exemplo, existe alguma seguradora que tem o foco direcionado para esse tipo de varejo? Todas as seguradoras trabalham com nicho de varejo. Eventualmente, pela atividade, ou seja, pela segmentação, você restringe um pouco mais esse universo. Então, se você vai atuar com supermercados, fatalmente não serão todas que trabalham. É por isso que é sempre bom você ter um leque de opções na sua carteira de seguradoras, ou seja, nos seus fornecedores, para você buscar para aquela atividade quem tem produto específico e a melhor relação de custo-benefício. Sérgio, quando a gente fala de seguro, o que a gente repara? Às vezes, a carteira de determinada seguradora começa a crescer muito e chega num determinado momento que ela dá uma parada naquele tipo de seguro. Eu vou citar, por exemplo, o seguro de automóvel, que ele é meio cíclico. Tem época que as seguradoras travam. Não quero mais fazer seguro de automóvel. Quer dizer, como é que a corretora de seguros, que é essa intermediária, faz para mediar esses interesses? Uma vez que você pega um cliente de varejo, supermercado, por exemplo, ele tem uma frota de entrega na rua, ele tem uma frota de buscar gêneros no SEASA. Quer dizer, ele precisa ter essa frota segurada. Como é que resolve isso? Isso você resolve trabalhando com o leque de fornecedores. É por isso que você não consegue trabalhar hoje, o corretor hoje não consegue focar só em mais uma única seguradora. Trabalhar só com uma ou duas seguradoras. Você tem que ter um leque de seguradoras, trabalhando com você, para que você tenha para onde correr uma necessidade de você ter uma atividade que seja mais restrita para o mercado. Um outro detalhe que é importante a gente frisar aqui é o ano passado, o mercado do Rio de Janeiro era um mercado que tinha uma incidência muito grande de roubo de veículos e várias seguradoras fecharam a venda de seguro de automóvel para o Rio de Janeiro. Então, você era obrigado a procurar quem aceitava seguro de automóvel no Rio para você conseguir colocar o seguro. Então, isso são fases, são dificuldades que o consultor de seguros, que é o corretor, ele vai buscar no mercado alternativas para o seu cliente. Um outro detalhe interessante é transporte de carne no Rio de Janeiro, final de 2018, início de 2019, não tinha nenhuma seguradora que aceitava, porque o índice de roubos para aquele tipo de carga era muito alto. Então, carne ninguém queria aceitar. Para você ter uma ideia, muitos clientes estavam transportando carne ou por caminhão blindado ou estavam usando o serviço desses carros forte para fazer o transporte de carne. Nós temos dois tipos de varejo, pegar o exemplo de supermercado, por exemplo. Tem várias empresas de supermercado que alugam os imóveis e terceirizam toda a mão de obra. Existe um outro tipo de empresa de varejo, o ramo supermercado, por exemplo, que é dona dos próprios imóveis e tem a sua própria flota de transportes e funcionários contratados, CLT, etc. Como é que você diferencia o tipo de seguro para esses dois tipos de empresa? Na realidade, a diferenciação se dá muito mais pela responsabilidade do que pela característica. O fato de o imóvel ser locado não tira a responsabilidade de quem está locando aquele imóvel se acontece um incêndio. É a mesma coisa de quem tem o imóvel próprio. Então, por exemplo, o imóvel locado você tem para oferecer um seguro fiança para poder garantir a alocação ou você tem um outro produto focado que substitui a fiança que é um seguro de capitalização. E como funciona esse seguro de capitalização? Você convenciona com o proprietário do imóvel uma quantidade X de aluguéis, por exemplo, 3, 4, e aí é depositado esse valor junto à asseguradora que garante, em conjunto com o inquilino e o proprietário, durante a vigência do contrato. Só que esse dinheiro vai ser resgatado ao final do contrato. É uma calção, é isso? Seria como se fosse uma calção. Já no fiança, você paga, mas você não tem nada para poder receber depois para poder... Aquele dinheiro de prêmio que você pagou é um dinheiro que foi pago anualmente, mas você não tem como se ressarcir depois. A capitalização já te favorece em relação a isso. Quer dizer, na verdade, a asseguradora é uma consultora mesmo. Então, o cliente... Ela funciona como... Desculpa, ela funciona como fiador dessa relação. Perfeito, perfeito. E quando eu digo consultoria, quer dizer, o cliente tem uma demanda X, ele pode te chamar para conversar, expõe a demanda dele, a necessidade dele, e você vai indicar o melhor produto ou tem a melhor forma de ser feito. E muitas vezes, você não tem produto customizado para atender aquela demanda. Nós já conseguimos moldar determinadas situações, junto às asseguradoras, de criar um produto específico para atender aquela demanda. Só para citar isso, por exemplo, nós tivemos um cliente que desmontou a sua fábrica em Manaus, trouxe tudo por caminhão, via rodoviária, e foi montar a fábrica em Avaré. Se acontecesse um acidente com um desses caminhões, todo o cronograma de montagem da fábrica estava prejudicado. Então, o que na realidade se conseguiu fazer? um seguro de lucros cessantes em decorrência do transporte dessa fábrica por via rodoviária. Interessante. Sérgio, tratando-se da questão individual, você faz bastante seguro de pessoa física também, como é que serão as novas demandas do consumidor pós pandemia? Ou seja, como é que o segmento de seguros vai se adaptar aos novos tempos? Depois que vierem as vacinas, a pandemia ficar no passado, criaram-se novas necessidades que vai mudar toda a relação entre fornecedor e consumidor a partir de agora. Acho que, nesse cenário pós pandemia, a gente sabe que o consumidor, ou seja, o cliente, ele está muito mais digitalizado, está utilizando muito mais o e-commerce. Cabe às corretoras se tornarem mais digitalizadas também, oferecerem ferramentas online para os seus clientes, para que elas possam o quê? Atender esse novo, que a gente considera um novo normal. Essas demandas que eventualmente surgirão, primeiro, acho que o corretor de seguros tem que trabalhar muito mais próximo do cliente para entender essa demanda e a gente não tira a razão do cliente em solicitar coberturas para o que antes se chamava de risco excluído. Essas demandas passarão por isso também. Então, a gente entende que esse cenário na relação corretora, cliente e seguradora vai mudar e mudar bastante. E você acredita que as seguradoras estão todas adaptadas com essas tecnologias disponíveis para oferecer esse serviço e atualizar essa oferta de serviço para o consumidor? Olha, o mercado já é muito digitalizado. Eventualmente, tem algumas que se destacam mais em relação às outras. Mas eu acho que essa é uma tendência que o mercado vai buscar para poder atender a necessidade do cliente pós-pandemia. Sérgio, na área de varejo, eu pego sempre o exemplo de supermercado, que é um que todo mundo conhece. Eu acho que fica claro mais o exemplo. Os próprios supermercados, eles diversificaram muito nesse período. Já vinha sendo feita alguma iniciativa nesse sentido e a pandemia acelerou, que é a venda online. e-commerce. O que muda na oferta de seguros para essa nova realidade? Ou seja, as relações comerciais mudaram. Mudaram. Eu acho que isso vai passar por inovação, transformação e investimento em tecnologia. Hoje, a própria necessidade faz com que as seguradoras inovem em relação a novos produtos, transformem em produtos que já existem com coberturas mais abrangentes para que possam atender esse novo cenário. Para você ter uma ideia, saindo um pouco do lado da empresa, só dando um exemplo, por exemplo, para o lado pessoa física, hoje já existem seguros para cobrir escritório e home office. Existem seguros específicos para cobrir equipamentos em home office, que era uma tendência que não tinha antes da pandemia. Então, o mercado vai se adaptar a esse novo cenário. Não tem jeito. E a Solid já está totalmente adaptada a essa nova realidade? Já, a Solid já. Nós já construímos um cenário imaginando o que vem pela frente. Investimos bastante em tecnologia e em sistemas para poder atender esse novo cenário pós-pandemia. E a Solid está trabalhando hoje totalmente em home office. Toda a equipe. Nós vamos completar cinco meses em home office. E você acredita que depois da pandemia esse cenário vai mudar? Olha, a gente não tem essa certeza. Que vai mudar, a gente não tem dúvidas. Então, hoje a gente está reavaliando se a gente volta para o nosso local físico ou eventualmente vamos criar um sistema híbrido. Então, a gente está amadurecendo o que vai ser à nossa volta. Mas que a gente uma coisa a gente tem certeza não será igual ao que nós fazíamos anteriormente. E nessa nova realidade, Sérgio, você acredita que o corretor de seguros, a figura do profissional corretor de seguros ganha relevância? Ele ganha relevância porque hoje a gente fala assim, vai existir muita venda por e-commerce. Eu preciso do corretor de seguros? O corretor de seguros na realidade ele é o que? O consultor de seguros. O fato de você comprar por e-commerce não tira a relevância e o papel que o corretor de seguros tem nessa consultoria. Além do mais, a gente entende que a digitalização não tira a desintermediação porque se você tem uma necessidade de seguros, você precisa conversar com alguém que possa te dar as ferramentas e os subsídios necessários para você contratar aquilo que é adequado à sua necessidade. Sérgio, desculpa. Pode concluir. Quando a gente parte para esse pressuposto e a gente analisa isso, a gente vê que inovação, transformação e digitalização são fundamentais nesse novo processo. Muito bom. que mensagem você deixaria para os seus clientes neste momento que nós estamos vivendo e aí você por gentileza já faz as suas considerações finais? Para os nossos clientes eu gostaria de dizer que a nossa relação vai continuar da mesma forma que sempre foi ao longo de 30 anos que a pandemia está fazendo com que a gente ainda aprimore melhor os nossos serviços e que a gente já está buscando produtos para atender esse novo cenário. Que eles continuem esse elo de ligação conosco porque a confiança é que nos trouxe até esse processo longevo. Esses 30 anos eventualmente não aconteceram do acaso e essa tradição que temos vai ser o que? Continuada pós-pandemia. Suas considerações finais, por favor. Agradeço a oportunidade de estar com você aqui no Varejo Vivo e poder falar um pouquinho da nossa relação de varejo com os nossos clientes, as oportunidades de mercado, os segmentos e o que o seguro pode oferecer para atender as demandas dos nossos clientes. Agradeço a oportunidade. Ok. Nosso programa Varejo Vivo está chegando ao fim. Conversamos com Sérgio Vasconcelos, diretor da Solid Seguros. Obrigado, Sérgio. Obrigado, equipe técnica. Obrigado a você que nos acompanha no canal Mega Brasil Comunicação, disponível na rádio Mega Brasil Online e no canal Mega Brasil no YouTube. E até o próximo programa Varejo Vivo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto